O que fez o David Novaes mudar, velho? Porque até eu, eu, sempre eu te mandava mensagem, eu falei, pô, velho, essas coisas e tal, mas agora, pô, dá pra ver que você é um novo ser, né, velho? Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Islay, pela primeira vez, iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Rapaziada, pra vocês aí, velho, eu espero que a história de Devinho sirva de exemplo, né, velho? Porque na hora que você tá num momento bom, todo mundo chega junto, todo mundo é seu amigo, todo mundo é seu parceiro, mas depois que passa já é, né, velho? Não tem, não tem não, pô. É pra você ver. Quando aconteceu minhas polêmicas, ninguém tava do meu lado, não. Eu que sofri as consequências sozinho. Poxa, Devinho, vou lhe apoiar nessa, pô. Isso aqui não, isso não aconteceu não, isso aqui e tal. Não, quer saber, eu tô nem aí pra Devinho, eu quero que se lasque. Beleza, mas aí quando a gente, quando passou esse momento da minha vida, né, quando eu comecei agora a observar as coisas, quando eu comecei a voltar de verdade, né? Pô, pô, essa pergunta, o que fez Devinho Novaes mudar, velho? Porque até eu, sempre eu te mandava mensagem, eu falei, pô, velho, essas coisas e tal, mas agora, pô, dá pra ver que você é um novo ser, né, velho? Rapaz, eu... O cara mudou pra caramba. O que fez mudar foi minha esposa, hoje. Tipo, não é porque eu tô na frente dela, não, mas a gente, aliás, no começo do namoro da gente, não foi, amor? A gente teve um negócio, porque a gente, quando se conheceu, eu conheci ela na praia, pedi namoro na praia e casei na praia. Olha aí. Pra você ver como é as coisas. Praieira, hein? Só que daí, eu não tava muito preparado ainda pra o namoro, não foi? Não tava muito preparado, eu era um cara da rua ainda, eu era um cara fuleiro ainda. Tipo, gostava da rua ainda. Mas aí, daí quando eu comecei, quando a gente começou a, realmente, quando a gente começa a perceber que, cara, eu tenho que mudar, tenho que fazer as minhas coisas certas, tenho que prestar atenção na minha vida, tenho que focar no meu trabalho, focar na minha carreira. Foi aí que começou. Quando eu casei com ela, a gente começou a focar no nosso trabalho, comecei a focar nas minhas coisas. Tipo, o cara pensa que mulher não muda o cara, mas muda de verdade. E tipo, mudou realmente, totalmente, 100% da minha vida. É que você deixou mais desse tipo, hoje você tem um cara muito mais tipo, caseiro, né? Cara, eu sou um cara, hoje tipo, 24 horas, 48 com o Silvio é hoje do lado, né? Viajando pra todo canto, a gente viaja, ela viaja comigo, resolve os problemas da banda também, ela resolve as coisas comigo. E tipo, hoje, a mudança do Devino Novaes foi Silvio e a Brito, né? E também, eu me ajudei também, né? A questão de querer eu pensar e dizer bem assim, eu tenho que mudar, tenho que focar, tenho que trabalhar. Eu tenho uma carreira na minha vida, não é um trabalho que Deus concede assim, do nada, né? E tipo, teve tantas polêmicas que Deus me deu várias chances. Não foi uma chance, foi várias, né? Foi, velho, na época, querendo ou não, na época tu me ajudou pra porra, velho. Tu me ajudou. Nas polêmicas. Ajudou, ajudou. Minha mulher tá de prova ali, ó. Ela, tu me ajudou, pô, na época, no início do meu canal, eu acho que, se eu tenho o tanto de seguidores que eu tenho, eu acho que boa parte veio de tu, velho, no início, porque tu me ajudou pra caramba. Não, eu tô te falando, pô, é sério mesmo, é sério mesmo. Porque no início ali, quase toda semana, eram três, quatro vídeos teus por semana, velho. Mas se tu é doido, era polêmica minha que solta. Aí eu devia isso aqui, devia isso aqui, devia. Aí passou uma polêmica de cinco dias, devia outra polêmica. Tchau. Tchau.